Fala galera, tudo beleza? Confiram agora os destaques da semana do site moto.com.br Shoppingmoto.com.br tem camisetas e bonés Motostory, confiram! Yamaha cria motocicleta conceito com inteligência artificial, especial! 5 motocicletas reais do Tokyo Motor Show 2017 Motocicletas da CET vão agilizar conserto de semáforos em São Paulo, MotoGP Gatas agitam os bastidores do grande prêmio da Austrália, teste! Kawasaki Vulcan S Special Edition tem bom desempenho e chama a atenção! Então é isso! Na descrição do vídeo você encontra os links para as matérias completas Se você curtiu, deixe aí seu joinha, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal Nós entendemos de moto!